Música Após reunião com representantes da Polícia Militar, o governo de Minas afirmou que não vai aderir ao projeto de lei complementar 257 em tramitação na Câmara Federal que trata da renegociação das contas dos Estados. A proposta prevê, entre outras medidas, o congelamento dos salários dos servidores e o aumento do desconto para a Previdência. Em protesto contra o projeto, os militares realizaram ontem em Belo Horizonte um ato que terminou na praça da Assembleia Legislativa. O governo se posicionou de forma contrária ao projeto de lei complementar e segundo o comandante-geral da Polícia Militar, Marco Antônio Badaró Bianchini, a paralisação está suspensa, pelo menos por enquanto. Conseguimos do nosso governador que ele acionasse a bancada da oposição e mais alguns parlamentares aliados para que esta matéria não seja aprovada da forma como ela está e com as consequências graves para o rol dos servidores. Também conseguimos do governador a garantia de que caso o projeto seja aprovado, o Estado de Minas Gerais não irá aderir. É um passo importante, vamos continuar atentos, devemos continuar prestando o nosso serviço à sociedade. Temos ainda muitas batalhas a serem enfrentadas lá em Brasília e não trazer para o Estado de Minas Gerais essa batalha. Em Ponte Nova, a 21ª Companhia Independente da Polícia Militar não vai paralisar as atividades nem fazer qualquer tipo de manifestação, conforme informou o comandante da unidade, Major Luiz Marinho. Não há qualquer indicativo de greve pela Polícia Militar, seja aqui na nossa região de Ponte Nova ou mesmo no Estado de Minas Gerais. O que há é uma mobilização das polícias militares em todo o país em relação a algumas propostas de lei que pretendem, de uma maneira ou de outra, rever alguns direitos conquistados pelos militares estaduais. Então é importante esclarecer, contextualizar a população para que fique tranquila, não há indicativo de greve. A Polícia Militar está trabalhando normalmente. Eu estive acompanhando hoje todo o lançamento do nosso turno, em contato com os militares que estão entrando de serviço. Todos estão cientes e conscientes de todas as situações que estão acontecendo, mas o nosso compromisso primeiro é com a sociedade. Então todos os nossos serviços, nossos portfólios estão à disposição da sociedade e fluindo normalmente.